Aleluia, graça a paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos da Father's House. Quantos estão felizes na noite, nesse dia de adorar o Santo Nome de Jesus, aliás, estarmos reunidos aqui para fazer isso com todo o nosso coração, diga glória a Deus. O bom pastor está em nosso meio, aquele que nos leva para pastos verdejantes, para águas tranquilas, aquele que alivia a dor da nossa alma, aquele que tem prazer em sarar, em cicatrizar e deixar apenas como testemunho as marcas, nas vidas de todos aqueles que andam cansados, que andam fadigados, aquele que teve prazer na cruz do Calvário de levar sobre si toda a sua dor, toda a sua transgressão, para te dar a oportunidade de hoje, com o véu rasgado de alto a baixo, ter acesso livre a sua presença, para que você o adore, em espírito e em verdade, e em liberdade de espírito, ele está em nosso meio, você pode senti-lo, diga glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor o mais alto que você puder nesse lugar? Nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos, nós te amamos, Senhor. Declare as suas palavras para o Senhor Jesus na noite desse dia, diga o quanto você o ama, o quanto você deseja a presença dele, o quanto você tem prazer em louvar o seu santo nome, diga isso para o Senhor Jesus na noite desse dia, você pode fazer uma canção para o Senhor Jesus, nos acordes que estão sendo tocados aqui no fundo, você pode criar a sua composição para o seu amado, tenha essa liberdade, tenha essa liberdade na noite desse dia, isso foi nos garantido na cruz do Calvário, meu amado, isso foi nos garantido na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje porque temos vida e Ele nos dá vida em abundância, oh, aleluia. Nós te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos, oh, aleluia. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar, os filhos. Agora somos dois ou três ou mais, encontre meu coração disposto a queimar por ti. Rasga sua alma e cante. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que o teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o poder e o poder. Amém. Amém. Que teu? Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. 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 Erga as Suas mãos e a Sua voz e declare junto comigo Senhor, só Tu és santo Só Tu és santo Só Tu és santo Não há, não há outro como Tu 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 Jesus, canta igreja Só Tu és santo Só Tu és santo Não há, não há Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há, não há, não há, não há, não há Não há outro como Tu Não há outro como Jesus Só Tu és santo Jesus Só Tu és santo Jesus Não há, 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 não Oh, to worship me I live, to worship me I live, I live to worship you Oh, to worship me I live, to worship me I live, I live to worship you Pra te adorar eu vivo, Deus Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar você pode declarar pro Senhor e se entregar Entregue essas palavras pra Ele nessa noite e diga Pra te adorar Oh, to worship me I live, to worship me Somente pra te adorar, Deus Eu vivo, Senhor Pra te adorar eu vivo Uh, cante mais uma vez igreja santa do Senhor, igreja linda Cante só pra te adorar, Deus Pra te adorar Talvez você entrou neste lugar Com a sua alma cansada Fadigada de tantas lutas Enquanto as palavras são expostas nesse telão Você não consegue cantar de tantas dores no seu coração Mas eu quero te dizer uma coisa Existem seres vivos neste planeta Criados pelo Senhor Jesus Pelo Senhor Deus e Sua Majestade Que eles não sabem falar uma palavra que você sabe falar Então eles começam a emitir sons Em louvor e adoração ao Senhor Jesus As árvores louvam Na batida do vento em suas folhas Os peixes de sua forma Em todos os mamíferos e não mamíferos Vertebrados e invertebrados As constelações estão neste momento Exaltando ao Deus de toda a criação Todos os seres viventes da terra Estão dizendo Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos E no céu Na eternidade Diante de Deus existem anjos e anciãos adorando Se prostrando Diante desse Deus maravilhoso Para dizer o quanto Ele é santo Incansavelmente E eu não sei as dores da sua alma O quão difícil está sendo a sua caminhada E mesmo se eu soubesse Eu não conseguiria fazer nada por você Neste momento Além de orar a Deus pela sua vida Eu não posso arrancar do seu coração a sua dor Mas eu quero te dizer uma coisa O Deus que te ama Ele te trouxe neste lugar Para dizer pra você Que Ele tem fardo leve sobre a sua vida Ele tem fardo leve sobre a sua vida Descanse o seu coração nele Se uma palavra saiu da boca do Senhor ao seu favor Ela vai se cumprir no tempo certo Aguarde esse tempo de preparação de Deus Sobre a sua vida E é por isso mesmo Pensando que algumas pessoas Não conseguem emitir palavras Que essa canção tem uma parte Onde a gente canta apenas uma vogal O nosso Deus é tão maravilhoso Que você não precisa emitir nenhuma palavra Para o adorar Você só precisa fazer um som Faça um som de adoração a Deus Aí onde você está Eu estou te pedindo Para que você emita um som de adoração ao Senhor Jesus Aí onde você está mesmo Isso Se a glória é Deus Da glória é Deus Se a aleluia da glúria Se há um gemido da alma Deixa esse gemido da alma Tocar a santidade do Senhor E que Ele se sinta louvado e adorado por você Porque tantas vezes a gente enche as nossas orações de palavras De palavras mais pouco coração O Senhor quer mais coração e menos palavras O Senhor quer mais ação e menos palavras Que nós possamos nos derramar na presença Desse Deus que nesse exato momento Está sendo adorado por todos os seres E dizer dessa forma Oh 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 Cante isso Vamos lá Cante com a sua alma pra te adorar E pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo só Pra te adorar Declare essas palavras pro santo nome do Senhor Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo só Pra te adorar Vamos sem as palavras, sem as palavras Vamos no O, no nome de Jesus Oh, oh, oh Oh, 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 Oh As nossas vozes estão se misturando com outras vozes de seres viventes E adorando ao santo nome do Senhor Nós te adoramos, te adoramos, mesmo sem palavras Oh, 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 oh Oh, declare isso, declare, 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 declare To worship Somente pra te adorar, Deus To worship you, I live To worship you, I live Oh, 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 oh Oh... 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 Vamos! Amém. 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 E menos de mim Que Ele cresça Que eu diminua E todo o Seu amor Vamos, igreja! Infinita humildade E servo de todos os irmãos Que Ele cresça Que eu diminua Que Ele apareça Que eu me constranja Com a Sua glória, Deus Infinita humildade E servo de todos os irmãos Vamos cantar juntos Dizendo o Senhor mais de Ti Mais de Ti, vamos! Mais Cante! Você não precisa de mim aqui Você não precisa Vamos, vamos! Diga mais! Mais de Ti Com a Sua alma, diga menos de mim, Senhor E menos de mim E menos de mim E menos de mim, Senhor E menos de mim, que Tu cresça, Senhor Cante a igreja do Senhor Que Ele apareça E eu me constranja E todo o Seu amor E todo o Seu amor E infinita humildade E servo de todos os irmãos Que Ele cresça Que Ele cresça Que Ele apareça Que Ele apareça Que Ele apareça Que Ele me constranja E o Seu amor 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 O meu amado é o mais belo Entre milhares de milhares Vamos, igreja do Senhor Milhares de milhares O meu amado é o mais belo Entre milhares de milhares Jesus Canta a igreja do Senhor Canta o meu amado O meu amado é o mais belo Entre milhares de milhares Meu amado é O meu amado é Aleluia Aplauda o Santo Nome do Senhor Ah, sempre o Senhor pode ser melhor Só Ele é digno de toda honra Toda glória e todo louvor Oh, Senhor Oh, Senhor, nós Te desejamos Anhelamos por Tua presença, Deus Venha sobre nós Venha sobre nós Com o Teu fogo Senhor, Te desejamos A um clamor A um clamor Por mais de Ti Queremos Tua presença Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Inunda-nos com o Teu amor Batiza-nos com fogo, com fogo Oh, vem, vem neste lugar Derrama a Tua glória sobre nós Inunda-nos com o Teu amor E enche-nos de novo, de novo Oh, vem, vem neste lugar Derrama a Tua glória sobre nós Inunda-nos com o Teu amor Batiza-nos com fogo, fogo, fogo Oh, enche-nos com a Tua glória, Senhor Enche-nos até transportar, Deus Diga, diga, Senhor, me encha Me encha com o Teu fogo Me encha de novo, Deus Sim, Senhor Vamos cantar juntos Senhor, Te desejamos Senhor, Te desejamos Há um clamor por mais de Ti Queremos Tua presença E em uma só voz Diga, vem, Senhor Vem neste lugar Derrama a Tua glória sobre nós Inunda-nos com o Teu amor Enche-nos de novo, de novo Oh, yeah Vem neste lugar Derrama a Tua glória sobre nós Inunda-nos com o Teu amor Vari-nos com o Teu amor Oh, yeah Vem neste lugar Delrama a Tua glória sobre nós Inunda-nos com o Teu amor Batiza-nos com fogo, com fogo Nós queremos ficar na Tua nuvem, Deus Queremos ficar na nuvem, oh Vem, Senhor, vem nos encher Vem nos encher, Deus E enche-nos de novo Batiza-nos com fogo E enche-nos de novo Batiza-nos com fogo, Deus E enche-nos de novo Cante Batiza-nos com fogo E enche-nos de novo Batiza-nos com fogo Sim, Deus, queremos ficar na Tua nuvem Na Tua nuvem de poder Vem, vem E vem neste lugar Derrama Tua glória sobre nós Inunda-nos com o Teu amor De novo, de novo, de novo Vamos lá, vamos lá, igreja Vem, vem Batiza-nos com fogo, com fogo Oh, vem Vem neste lugar Derrama Tua glória sobre nós Inunda-nos com o Teu amor E enche-nos de novo, de novo Oh, vem neste lugar Derrama Tua glória sobre nós Inunda-nos com o Teu amor Batiza-nos com fogo, com fogo Oh, vem neste lugar Nós te agradecemos Pelo Teu Espírito Santo Sobre nós, Senhor Uh Adore o Santo nome do Senhor Uh Seja cheio pelo Espírito Santo de Deus Sim, Senhor Oh, Senhor Tu és maravilhoso, Deus Nós te adoramos Oh, Espírito Santo de Deus Nós amamos ser Tua morada Nós amamos ser cheios da Tua glória, Deus Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo, cante Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Diga quem você é nessa noite Diga Eu sou Tua casa Tua morada Eu sou Teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou Mude as coisas de lugar Mude tudo de lugar Mude tudo de lugar, Senhor Tens liberdade aqui Espírito de Deus Cante isso pro Senhor, diga Tens liberdade aqui Tens liberdade aqui Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Oh, Espírito Santo Declare no nome de Jesus Eu sou Tua casa Tua morada Eu sou Teu lar Mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar Senhor Mude as coisas de lugar Senhor Mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar Yeah Este lugar é totalmente Teu O nosso coração é totalmente Teu E faz Tua morada O Teu perdão é completo O Teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma Sinta o amor do Senhor invadindo a sua casa Sinta o amor do Senhor invadindo o Seu coração A sua mente Curando a sua vida Restaurando a sua vida Cante mais uma vez Senhor, Senhor, o Teu perdão O Teu perdão é completo O Teu perdão é completo Sim, sim Cante mais uma vez Cante mais uma vez Declare isso com a sua alma Diga O Teu perdão é completo O Teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma O Teu perdão é completo O Teu perdão é completo O Teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma Cante eu sou Tua casa, Deus Eu sou Tua casa Tua morada Mude as coisas Mude as coisas Eu sou Tua casa Tua morada Eu sou Teu bar, Senhor E uma coisa E uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Da minha vida Uma coisa Vamos, igreja! Vamos, vamos! Vamos, igreja! Vamos, igreja! Não deixe eu ficar Diga Eu sou Tua casa, Senhor Eu sou Tua casa Eu sou Tua casa Eu sou Teu lar Mude as coisas De lugar Eu sou Tua casa Vamos, declara, igreja! Declara, igreja! Eu sou Tua casa, Deus Eu sou Tua casa Oh, nós chamamos Deus Nós chamamos O Teu perdão é completo O Teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma O Teu perdão é completo Sim, sim, sim Sara, Senhor Sara, Senhor Sim, Jesus Invade esse coração Que está ferido Invade esse coração Que está amagulado, Senhor Sim, Senhor Vai arrancando Vai arrancando, Jesus Existem pessoas aqui Que foram tocadas Em Sua infância Existem pessoas aqui Que foram Sofrer uma Um abuso Em algum momento Da Sua vida Estão aqui dentro E não conseguem Largar esses pensamentos Não conseguem Ser libertas Desses pensamentos E o desejo Da alma delas É como o refrão Que a gente cantou aqui Senhor Uma coisa Eu sei Deixa eu ficar aqui Neste lugar Todos os dias Porque é aqui Que eu não sinto Essas dores É aqui Que eu não tenho Esses pensamentos O Senhor está Te dizendo Neste dia de hoje Ele marcou Esse culto Para remover Todas as feridas Mas da sua alma E você E você A partir desse momento Não é mais o mesmo Não é mais a mesma Porque Jesus decidiu Tocar no seu coração E transformar A sua história Talvez você esteja pensando Senhor Amém que o Senhor Está transformando A realidade da minha vida Mas E meu futuro Senhor O que será do meu futuro Depois de tudo isso Que acontecer Ah meu amado Ah minha amada O diabo pode ter tocado Lá no teu passado Mas o teu futuro Está intacto Nas mãos do Senhor Acho que você Não entendeu isso O seu futuro Está intacto Nas mãos do Senhor E não há quem Possa tocar No seu futuro Não há quem Possa caminhar Antes de você Para o seu futuro E arrebentar O seu futuro Não tem Não tem Ele decidiu Nesta noite Vir neste lugar E restaurar a sua alma Restaurar o seu coração Derramar um bálsamo Derramar refrigério Para a sua alma Oh Arma aflita O Senhor Tem perdão Tem perdão E tem perdão Completo O teu perdão É completo Ele sara Declare isso Declare Ele sara Minha alma O teu perdão O teu perdão É completo O teu perdão É completo Ele sara Minha alma Ele sara Minha alma Eu sou Eu sou Tua casa Tua morada Eu sou Teu lar Mude as coisas Mude as coisas De lugar Aplaudo Em nome de Jesus Em nome de Jesus E salve Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou